Tô no meio da galera Vamos cantar, vamos sorrir que a vida é boa Não podemos esquecer que tudo passa, um tempo voa Vamos cantar, vamos sorrir que a hora é essa Tristeza não tá com nada, ser feliz é o que interessa Se a festa for bacana, dá um jeito e me convida A alegria de quem ama é viver feliz da vida A solidão bate e volta no meu peito resistente Se alguém me vê chorando, não é o que estão pensando Eu só choro de contente Vamos cantar, vamos sorrir que a vida é boa Não podemos esquecer que tudo passa, um tempo voa Vamos cantar, vamos sorrir que a hora é essa Tristeza não tá com nada, ser feliz é o que interessa Da alegria sou um sócio, com ela estou satisfeito A tristeza é um mau negócio que não cabe no meu peito Gosto da felicidade, detesto solidão Vem de lá que eu vou de cá Quando a gente se encontrar, vai nascer uma paixão Vamos cantar, vamos sorrir que a vida é boa Não podemos esquecer que tudo passa, um tempo voa Vamos cantar, vamos sorrir que a hora é essa Tristeza não tá com nada, ser feliz é o que interessa Tristeza não tá com nada Tristeza não tá com nada, ser feliz é o que interessa O que é isso?